Nós gravamos 13 músicas Muita gente grava uma, joga na internet Até materialmente falando, seria mais rentável Você joga uma, daqui um mês, outra, daqui dois meses, outra Falei, não, vou lançar tudo, para os meus fãs Até a Rihanna fez isso, não é? Para os fãs dela, uma pessoa do mundo Falei, eu vou fazer para os meus fãs E para quem não é, vai começar a ser Está espetacular Bom irmãos, aqui é o seguinte Os irmãos de Jesus Presta atenção, os irmãos Lógico, fisicamente falando, embora ele não era irmão de ninguém Porque a semente dele, era do Espírito Santo, não é? Mas os próprios irmãos, também De Jesus Primeiro Não criam nele Olha só Como é que foi a convivência dentro de casa Antes de Jesus Sair para pregar o reino do céu, não é? Dentro de casa Será que ele era mal visto? Vou falar assim, você é louco Agora você vai sair para o mundo? É, eu tenho que anunciar o reino de Deus Dormiram com Deus Acordaram com Deus Comeram a mesa com Deus Imagina essa família, o que ela viveu Maria sabe quem ele é Se tem uma pessoa que sabe quem ele é Maria Porque o Espírito Santo, não é? Abrangeu aquele corpo e ela deu a luz a Jesus Cristo Mas os irmãos não criam nele Como ele já estava fazendo algumas coisas E pregando, não é? E dizendo quem era Os irmãos dele chegaram e dizeram assim Oh Sobe para a festa Sobe para a festa Porque quem quer aparecer Você que faz tantos milagres Faz essas coisas todas Para que os seus discípulos vejam As obras que você faz Como tem gente Fora do padrão Do Espírito Santo Não entende Por exemplo, Judas foi um que não entendeu Ele conviveu três anos com Jesus Fez milagres Curou leprosos Expulsou demônios Mas qual era a intenção dele? A parte política Esse cara veio Para que a gente domine o Império Romano Jesus falou O meu reino não é deste mundo Você tem que entender O que você está fazendo E os irmãos dele de Jesus não criam Nele Oh, mas se você Você não quer ser conhecido Olha Olha a intenção deles Se você faz essas coisas Manifeste-te ao mundo Apareça Não é? Tudo na vida Tudo, tudo, tudo Tudo Material, espiritual Comercial Qualquer coisa Tua vida Tem um processo Nada Nada que você fala Eu vou alcançar isso Você alcança logo em seguida Não, às vezes você perde Não, às vezes você perde várias vezes De bicicleta E se a gente fizer um motorzinho ali Junto com a bicicleta Pô, legal Aí a turma não faz esforço Porque as ruas Estavam esburacadas Caiu uma bomba Na oficina dele Quando ele estava inventando isso Parou? Não Hoje ele é A ronda Para o pastor Mário Que trabalhou vários anos Foi gerente da Yamaha Falou Imbatível Imbatível Tudo porque Passaram Processos Eles passaram processos Seja em qualquer área Você quer ser o quê? Quer já de cara? Sem passar pelo Pelos problemas Pelas pedras Não Jesus Como homem Esperou o momento certo Porque ele era Deus encarnado E podia com 12 anos Ele pregou no No templo Que os fariseus Saduceus Os escribas Ficaram de boca aberta Com aquele menino de 12 anos Mas não era chegada a hora dele Se apresentar ao mundo Teve um momento certo Começou lá em Cana da Galiléia E os irmãos de Jesus Não Manifesta ao mundo Você quer aparecer Tem que manifestar Tem que se divulgar Não é verdade? Quanto Nós vivemos hoje Por causa da internet Essa coisa Da sensação Do sucesso Então Qualquer pessoa Besta Faz um negocinho Milhões entram E tem os ignorantes Que seguem Umas coisas efêmeras Umas coisas Que não tem sentido E muita gente Segue E acha legal Não é? Porque quer alcançar O sucesso O dinheiro rápido E fazem palhaçada Inventam coisas Não é? O mundo está se perdendo Não é? E a Bíblia diz assim No 5 7 e 5 Nem mesmo Seus irmãos Criam nele Puxa Se teve uma pessoa Rejeitada Foi Jesus Se os irmãos Que dormiram com ele Acordaram com ele Comeram a mesa Com ele Viveram Não é? Sua infância Ou sua juventude Com ele Não criam nele Não criam Nem mesmo Seus irmãos Os irmãos Não criam A religião Os fariseus Saduceus Escribas Falavam que Jesus Era endemoniado Que ele tinha demônio Olha só Mas a obra que eu faço É de Deus Não, você tem demônio Você tem o espírito De Beuzebú Olha o desrespeito Com o Senhor da Glória Os irmãos Não criam Os fariseus Desprezavam Falavam que ele tinha demônio Nem mesmo Seus irmãos Criam nele Porque o próprio Jesus Disse assim Ainda não é chegado O meu tempo O vosso tempo Sempre tem Está pronto Você sempre está pronto Eu lembro Uma pessoa Que ele ia ser pastor E estudou teologia Não sei o que Foi nos Estados Unidos Quando nós convivemos Com os americanos Eles nos contaram Estudou Estudou Irmãos Quer maior teologia Se você encontrar O Espírito Santo Quer maior ou não Ou a teologia Da escola É maior que o Espírito Santo O Espírito Santo Você vos levará Em toda a verdade É lógico A gente pode aprender Alguma coisa a mais Para aplicar Não tem problema Mas não é lá É aqui É cá Dentro da Bíblia Você lê Ele revela Meu amigo Outros religiosos Falavam aquele palavrão Que Jesus era filho De prostituta Porque falavam Que ele tinha vindo Através do Espírito Santo Falavam É nada Maria teve uma relação Extra aí Você é filho De uma prostituta Palavrão mesmo Olha o que Jesus Enfrentou Nós às vezes Reclamamos Por não sermos Reconhecidos Você quer ser reconhecido Siga o teu caminho Não espere O que os outros Vão pensar Não defenda muito A tua reputação Sabe Vou defender Minha reputação Aí muitas pessoas Falaram Estão metendo pau em você Porque você falou isso Eu não estou nem aí Faz fila Eu estou ligando Pelo que eu estou fazendo Para o evangelho Salvando Curando Libertando Cantando Pregando Quero fazer a minha E tem gente Se preocupando O que os outros Estão pensando Cheio de lelê Teu tempo Está sempre pronto Ele virou para os irmãos Não é usado E esse pastor Estudou E chegou o dia De ele pregar Se apresentar Perante todos os pastores Meu amigo Ele pegou a Bíblia Vamos chamar o tal Pode subir Subiu assim A escada Passo Senhor Pensa a flor Não saia nada Não saia nada Jesus trocar Para o genésio Isaqueu Isaqueu Bateu na jumenta Começou a misturar tudo Foi um desastre Porque não era tempo E ele provocando O tempo Irmão Se Deus tem algo Para você Fala para mim Quem que pode impedir Fala para mim Fala para mim Eu nunca escolhi Ser pastor Pelo contrário Eu nem queria ser Mas de repente Eu estou aqui Imagina que eu ia ser O cantor No Brasil De uma banda gospel Bem conhecida No Brasil E fora dele Mas nem Mas ele escolheu Sou protegido Desde o ventre De minha mãe Tenho chamado É propósito De Deus É? É mesmo Você foi escolhido Lá no ventre Olha o que você passou Na sua vida Pensa hoje O que você já passou Agora vai lá Para o ventre Aquele dia Que você começou Existir ali E Deus falou Você é meu Olha que privilégio Deu glória a Jesus Você é meu Você é minha Jesus falou Vocês estão sempre prontos Eu sei que esse cara Fechou a bíblia Todo mundo Desceu as escadinhas Quase chorando Que droga O pastor principal Falou Vem cá Senta aqui Senta aqui Do meu lado Se você Tivesse subido Como você desceu Você desceria Como você subiu Se você subisse Assim Desceria Assim Por que? Você precisa saber O tempo É o tempo De Deus Nós fazemos A nossa parte Lógico Mas é o tempo De Deus Até Jesus Está passando Por obstáculos Mexendo com a sua Personalidade humana Estou falando Humana Estou falando Nem divina Jesus passou Por todos os sentimentos Quando os irmãos Não creem nele Poxa Pessoa tão íntima Os primeiros A ser em contra Quando você se converte São a É a família Está escrito na bíblia Poxa Mas eu estou falando Meu pai recebeu Jesus no cinema Eles deveriam falar Senta aqui Moisés Conta para nós Não Foi uma guerra De foice No escuro Mas é assim Meu reino Não é desse mundo Olha Eu vou falar uma coisa Para vocês Viu irmão Para o irmão deles Ele falou O mundo me aborrece Sabe Esse tipo de pensamento Jesus está dizendo Para os irmãos Me aborrece É muito efêmero Vocês querem o sucesso A qualquer Hoje A pessoa quer o sucesso A qualquer custo Irmãos Nem que ele venda a mãe Na internet A qualquer custo Quero ter um like Quero Irmãos Deixe um legado Deixe um legado Para a humanidade Deixe o cemitério pobre Como o pastor O pastor O pastor O pastor Falava isso Deixa o cemitério Pobre Usa em vida Os teus talentos Não é levar Tudo para lá Não fez nada Pela humanidade Enterra junto Usa para o bem Para mexer Com as pessoas Transformá-las Ajudando a transformá-las Ele falou Você não vai subir Para a festa Em Jerusalém Tem a festa Dos tabernáculos É a última festa Do ano Quem que não quer ir Demora sete dias Tem o oitavo dia também Ele falou Eu não subo Jesus não mentiu Ele acabou subindo Ele falou Eu não subo ainda Vai vocês Para Jerusalém Porque Jesus Fazia grandes milagres Mais na Galileia Do que Propriamente em Jerusalém Quando os irmãos Dele subiram Então ele Não manifestamente Ocultamente Subiu Falou Eu não quero a glória De vocês Não quero a glória De vocês Aí os judeus Onde está ele Onde está ele Sabe onde ele estava Está aqui Uns falavam assim Não ele é bom Outros falavam Não Ele engana o povo Mas No meio da festa Vamos por lá Para o quarto dia Ele subiu Ele quer participar Da festa Ele subiu Ao templo E ensinava Ele subiu Entrou Sentava As pessoas Qualquer um Podia sentar E ensinava Aí a turma Perguntei Como é que ele sabe Essas letras Como é que ele é Culto assim Como é que ele é Misterioso Ao mesmo tempo Mas revelador Da onde ele sabe Da onde ele sabe Essas letras Muita gente Queria prender ele Porque ele era Mal Não Porque pregava Errado Não Porque competia Com eles Religiosos Vão tomar Vão tomar O meu lugar Vai tomar O meu lugar Procuravam Prendê-lo Mas não era A hora Aí outros Falavam Mas quando Cristo Vier Não Fará sinais Maiores Do que esse Daí Que tem Feito E os Fariseus Ficaram Bravos Vendo Que a multidão Murmurava Assim Falou Chamou os servidores A polícia Judaica Falou Traga ele Preso Que a polícia Judaica Trabalhava Fora do Império Romano Para os judeus Só Que os judeus Estavam debaixo Do Império Romano Traga ele Pode deixar Vamos pegar ele Aí de repente Ele falou Olha Vou falar uma coisa Para vocês Vocês vão me buscar Não vão me achar É duro Você buscar ele Não achar Que tal hoje A achar É irmão É amarelinho Vós me buscareis Não me achareis Porque onde eu estou Vocês não podem vir Pensa nisso Eu estou falando aqui Eu sou Jesus Vai Entre aspas Ó gente Onde eu estou Vocês não podem vir Você não pode vir até aqui Hã? Pode ou não? Lógico Sobe ali Vem até aqui Eu passo aqui mesmo Mas não é ali Que ele estava Estava lá no céu Onde eu estou Vocês não podem vir Não era só O Deus Todo-Poderoso Não estava expresso Só naquela imagem De Jesus O céu não ficou vazio Quando Jesus veio Ele falou Ninguém subiu ao céu Senão que desceu do céu O filho do homem Que está no céu Olha que coisa extraordinária Que está Como que Jesus Estava no céu Se ele estava conversando Com Nicodemus Assim É maravilhoso É só bater palma Para ele Ele está na festa Já é uma grande coisa Gente Não faça festa Sem a presença dele Seja materialmente Falando ou espiritualmente Não faça a festa Sem a presença dele Sem ele ser o convidado especial Nada na sua vida Pode estar sem ele Nada Nada na sua vida Não dá Você pode ser feliz Materialmente Feliz espiritualmente Mentalmente Mas tem que estar com ele Porque é como o Cacá diz Eu estou rico Eu sou rico Eu não preciso de nada Materialmente Mas eu preciso de Jesus E vou dizer para vocês Vocês sabem Por que eu preciso de Jesus? Simplesmente Porque eu preciso de Jesus Sabe por que você precisa de Jesus? Porque você precisa de Jesus Não é para pobre Ai coitado pobre Esse vai aceitar mais fácil o Evangelho Tem pobre pior É uma casca dura Com revolta Tem revolta no coração Tem raiva de quem tem Tem que roubar quem tem Você precisa de Jesus Porque você precisa de Jesus Você não precisa de Jesus Para te dar um novo emprego Você precisa de Jesus Você não precisa de Jesus Para comprar um novo carro Você precisa de Jesus É antes de qualquer coisa Irmãos As coisas outras Ele disse Serão Poxa vida Serão acrescentadas Vai acrescer Olha que coisa maravilhosa Deus está aqui Ele falou Mas para onde ele vai É que ele está falando Será que ele vai para os gregos lá Ensinará os gregos Os gentios Que palavra é ele aqui Essa palavra que ele está dizendo Vocês buscaram-me eis E não me achareis E onde eu estou Vós não podeis ir Primeiro ele falou Vir Ele estava no céu Agora ele fala Onde eu estou Você não pode ir Mas ele não estava ali Não Não a céu além Ele estava como Deus Todo-Poderoso Nos céus e na terra E debaixo da terra Agora chegou o momento E no último dia Um principal Eles matam Cordeiros Eles matam os bodes A cada dia É uma festa tremenda É maravilhosa Por quê? Eles pegam aqueles vasos de ouro É uma festa As trombetas soam O último dia da festa A última festa do ano Que é das colheitas Agradecer a colheita E eles pegam os vasos de ouro Vão ali no tanque de siloé A fonte de siloé Enche de água E Taca sobre o altar Quando eles tacavam sobre o altar Quer dizer assim Não vai Parar de cair chuva Para que a gente produza É uma festa maravilhosa E as águas Vinha naquelas Potes de ouro Assim E era jogada no altar E a turma Aleluia Glória a Deus E festa Era o dia mais importante Era o último Nos outros Eles dormiam em tendas Tinha que dormir em tendas Não sei onde Jesus dormiu Acho que ele tinha a sua tenda também Eles dormiam embaixo de tendas Na festa dos tabernáculos Aí no último grande dia da festa Com aquelas águas em cima E a turma glorificando As trombetas soando Jesus se levanta No templo A multidão é menor Aqui você está no espaço maior É a turma glorificando Jesus levanta Nossa espetacular Ele levanta E vê as águas jorrando Sobre o altar Ele está fazendo uma conexão Porque eles estavam fazendo essas coisas Para Deus Mal sabia Que Deus estava naquele culto Mal você sabe Quem é que está aqui Ele olhando Isso aí deveria ser para mim Ele levanta e diz Isso aí apenas é uma burocracia Ele levantou Clamou Quer dizer Deu um berro maior Dizendo Se alguém tem sede Vem a mim e beba Aleluia Vem a mim Vem a mim e beba Tudo aquilo lá ficou pequeno Toda aquela água dentro dos potes de ouro Era nada diante da realidade De quem é Jesus Jesus é uma fonte de vida Quando você chega perto dele Você sente o cheiro da vida Você sente o perfume da vida Você deixa de ser seco Ele está apontando para quem tem sede Que está seco Se você não beber Você morre E ele está apresentando água viva Quem tem sede Vem a mim e beba Aleluia Naquela hora Naquela hora Dos potes Jogando água Eles Cantavam Ou gritavam Este versículo aqui De Isaías De Isaías 12 De 1 a A 6 Diz assim Graças te dou Ó Senhor Porque ainda que tiraste contra mim A tua ira se retirou E tu me consolaste E tu me consolaste Eis que Deus É a minha salvação Eu confiarei Jesus lendo Eles falarem isso E não temerei Porque o Senhor Porque o Senhor Jeová É a minha força E o meu cântico Se tornou a minha salvação E vós com alegria Tirareis águas Das fontes da salvação E direis naquele dia Dai graças ao Senhor Invocai o seu nome Tornai manifestos Seus feitos Entre os povos Contai Quão é céu Seu seu nome Cantai ao Senhor Porque fez coisas grandiosas Saiba-se isso Em toda a terra Exulta e canta de gozo Ó habitante de Sião Porque grande é o Santo de Israel No meio de ti E o Santo de Israel Estava lá Dizendo Quem tem sede Vem a mim e beba Acaba com essa burocracia externa De pegar água De se lavar De matar cordeiros De matar os bodes De oferecer esse holocausto Que nem Deus estava mais aceitando Mais nessa época do Novo Testamento Aqui é o velho ainda, né? Jesus viveu no velho Quem crê em mim Ele continuou Quem crê em mim Imagina Um cara levantar No meio da multidão Nunca ninguém tinha ouvido isso Ele levanta e fala Quem tem sede Vem a mim e beba E de repente fala Quem crê em mim Como diz a Escritura Como diz a Escritura Quem que a Escritura Fala que Jesus é Se não crer Diz que eu sou Morrerei nos vossos pecados Eu sou o primeiro E o último Fora de mim Não há salvador Eu sou a ressurreição E a vida Eu sou o pão Da vida Eu sou a água Da vida Eu sou o caminho A verdade E a vida Quem crê em mim Como diz a Escritura Não como diz a sociedade Não como diz Algumas faculdades Que ele faz parte De uma trindade Não Não está escrito isso Está escrito Antes que Abraão existisse Eu sou Ponto final Jesus não hesita Jesus é concreto Absoluto Ele não tem por que errar Ele é O que diz ser Aleluia Glória a Deus Glória a Deus E se você Crer nele Como diz a Bíblia Rios Não falou um rio Falou vários Rios De água viva Correrão do seu ventre Você fica alegre Todo dia Ah mas não alcancei Hoje Mas está alegre Você fala Mas que doideira é essa Aí outro dia Você alcança Você está alegre Outro dia Outro dia tem um embate Você está alegre Porque ele está lá É a fonte Viva As águas Aqui Vai formar um negócio Que não termina Essa fonte Que forma em você Quando você crê nele Como diz a Bíblia Ela não termina Continua Mesmo quando você Passa problema Eu quero dizer o seguinte Está passando problema A água está lá Você tem recurso Você acredita Vou sair dessa Aleluia Você tem paz Com paz você resolve tudo Sem paz você fica desgovernado Sem alegria você Sente muita tristeza Não tem quem se apegar Mas Jesus está oferecendo Água viva aqui Se você crer em mim Como diz a Bíblia Rios de água viva Correrão do seu ventre Não do ventre dele É do seu ventre É do seu E ele falou isso A respeito do Espírito Santo Nem tinha descido ainda Mas ele era o Espírito Santo Ele já estava dando aqui O próprio Espírito Santo Muitos da multidão Disseram assim Verdadeiramente ele é profeta Puxa vida É profeta E havia dissensão Só que chegou Aqueles servidores Agora vai pegar Os servidores Para prenderem ele Sabe como eles voltaram Sem nada na mão Não trouxeram Jesus Não fizeram o que os fariseus Saduceus A religião judaica Falou Vai lá prender ele Não trouxeram ele Por que vocês não trouxeram ele? Aí um Respondeu Servidores lá Nunca homem algum Falou assim Como este homem Quer ouvir sua voz? Leia a Bíblia Conhecemos um rapaz Lá no estúdio Ele Um rapaz Que fez análise Da voz da Liliane Rapaz de ópera Internacional Ele analisou A voz da Liliane Ouvindo as músicas Que ela cantou Altas e tudo mais O cara tem uma voz Meu amigo Um trovão falando Analisou Achou legal Falou os dados técnicos Nós falamos que ela perdeu O agudo Tudo mais Quando operou Ele estava Num grande dilema Um dia Morava no apartamento E aí tinha que enfrentar No outro dia Um problemaço Se você tem que enfrentar Na segunda um problema Olha A segunda vai chegar Eu quero dizer pra você Que você não vai parar Amanhã é domingo Depois vem A segunda vai vir O problema vai estar lá Só que você vai enfrentar Tranquilo com Jesus O problema continuará Sendo o problema Mas com Jesus Ele deixa de ser um problemaço E ele estava agoniado Desesperado A mente começa Vai no prédio Olha lá embaixo Olha lá embaixo O desespero Se a pessoa não pensa um pouquinho Ela vai Aí tinha um patamarzinho Ele subiu Ele subiu Para dar impulso Para se jogar Quando ele foi Dar o impulso Ele viu De relança Assim uma luz Falou Falou Tem alguém aqui no quarto E voltou Falou Eu não conseguia olhar Para ele Eu não conseguia olhar Aquele homem de luz Aí ele voltou De ré Porque não conseguia olhar Já teve essa experiência Eu já tive já Não consegue não Ele voltou Aquilo lá E ele via de relança Aquela luz Ele sentou na cama E aquele homem de luz Veio E sentou também na cama E ele não olhava Ele sabia que estava lá O que eu estou fazendo Ele pensou Ele não falou nada Não precisa Ele está falando assim Eu estou aqui Se você está diante De um grande problema Ele está dizendo Eu estou aqui Eu estou aqui De repente sumiu E ele foi salvo Ele é real Jesus é real Por isso Porque esse instinto Nesses dias De tanto suicídio De jovens De velhos De casados De solteiros Por quê? Porque o diabo Veio para matar Roubar e destruir E Jesus para dar vida Você que tem essa fonte Jamais esse mal De suicídio Vai te alcançar Jamais Não vai É fonte Você passa problema Passa Pode até passar angústia Mas de repente Ela salta Para a vida eterna Tem comunicação Eu não estou seco Eu estou passando Eu estou passando problema Mas eu não estou seco E daí Se eu perder Eu vou para outra Eu quero ganhar Mas se eu perder Eu vou para outra Porque não tem Outra escolha A não ser você Crer Ou crer Escutou? Crer Ou crer No último dia Da festa Ai Jesus Vocês conhecem a história Ele passa por Para passar Para onde eles estavam indo Tinha que passar Por Samaria E ele estava Na cidade de Sicar Sentou cansado Jesus cansou Ele estava com sede De coisa humana Agora Mas tudo é um pretexto Para Deus Viu Bete Tudo é um pretexto Para Deus Olha Aprenda isso Que tudo é um pretexto Para Deus Te abençoar Você fala Não, mas está dando errado Eu não queria É um pretexto Para te abençoar Você fala Não, mas não é o que eu queria Não, mas é o que ele quer E o que ele quer Só vai através Desse caminho De obstáculo Porque o obstáculo Vai fazer você Ser uma pessoa Maravilhosa Poderosa Vai fechar a cicatriz E nunca mais vai abrir Ele senta Vem uma mulher samaritana Ele Mulher Você pode me dar um pouco D'água Eu estou com uma sede Ela assustou O aspecto dele Era judeu De judeu Ela sabia Fala Mas espera aí Como sendo você Judeu Que não se comunica Conosco Pede de água Uma samaritana E falou Eu não falei isso Eu falei que eu estou com sede Eu estou com sede Não, mas você Não interessa Se eu sou judeu Samaritano Brasileiro Eu quero água Mas você não comunica Capaz de você me xingar Ele falou Não Porque se você soubesse Quem é que está aqui Se você soubesse Nesse culto Onde ele está sentado Sabe o que você faria Mulher O que Você Pediria água Para ele E ele te daria Água viva Água corrente Ah, mas Olha o lado humano Né, irmãos Você não entra ainda Mas o poço é fundo Não há um poço sem fundo Que ele não possa te buscar Viu? É Não há poço sem fundo Que ele não possa te buscar Ah, o poço é fundo E você não tem balde Nada Só que quem construiu Foi Jacó E você é maior que Jacó Lá atrás ele falou Eu sou o Deus de Abraão Isaac e Jacó Imagina a mulher samaritana Não percebendo Que Deus encarnado Estava lá Deus do universo Deus das estrelas Da Andrômeda Do outro universo Que tem atrás desse universo E atrás desse universo Tem outro universo E depois atrás desse outro universo Tem outro universo Não tem uma parede onde termina Olha o Deus que nós servimos, gente Que coisa extraordinária Está sentado à beira de um poço Para buscar uma mulher Que buscou a cidade inteira Ele usa um Para buscar a cidade inteira Você está nesse projeto Mas Falou, mulher Qualquer que beber dessa água aí Do poço Vai tornar ter sede Mas se você beber da minha água Nunca mais você vai ter sede Quer dizer Nunca mais você estará seco Nunca mais você terá Uma angústia perpétua Uma tristeza perpétua Nunca mais Nunca mais Não existe Você pode ter certos momentos Mas perpétua você não vai ter nunca mais Tua alegria ninguém tirará Ele diz A minha alegria que eu te dou Ninguém pode tirar Aí ele falou Ela falou Mas Então dá-me dessa água aí Eu não quero mais vir tirar aqui Aí Jesus falou Agora eu vou entrar firme Porque Jesus sabe Toda a tua vida De fio a pavio Da ponta do cabelinho Aqui até os pés Sabe tudo Seu gênio Sua personalidade Seu sofrimento Que você já passou Os traumas Que ficaram Enfim Ele sabe tudo E te compreende E te aceita Assim como você é Não o irmão na fé Tem irmão na fé Que não te aceita não Mas Jesus te aceita Como você é Mulher Ó Vamos fazer o seguinte Chama teu marido E vem Vamos conversar mais Mas eu não tenho marido Ela não tinha Ele pegou por aí Falou Você não tem marido? Você disse bem Isso é verdadeira Você teve cinco já Bom Nunca tinha visto Mais gordo E mais magro Como que ele sabe Intimidade da vida Samaritana Que habitava em Samaria Na cidade de Sicar E os judeus Não passavam por lá Judeus não se comunica Com o samaritano Não quer saber Da vida do samaritano De repente Ele fala uma intimidade Você teve cinco E agora o que você tem Não lhe pertence Você está com Com a mulher Com o homem De alguém Ela já Bambaleou Você é profeta Olha onde ela entra Você pode me responder Ó Samaritanos Nossos pais Dizem que para adorar a Deus É nesse monte aqui Jerezinho Vocês judeus Falam que é em Jerusalém Ela quer desviar Irmão Jesus está entrando No fundo da intimidade Ela está querendo desviar Onde se adora melhor Não quero Não é esse O meu intento Agora quem adora melhor Só que agora Eu estou procurando Aqueles que me adoram Em espírito e verdade Não precisa de um lugar Não é nem Jerusalém Não é nem Samaria Mas é em todo lugar Você pode adorar a Deus Dentro do banheiro No trabalho Na rua No ônibus No trem No carro É um Deus Que está em todo lugar E provavelmente Ela quis escapar Como apareceu No filme Deixoso Eu gosto muito dessa parte Quando ela quis escapar Ele falou Começou a dar os nomes Dos maridos O nome dos maridos Imagina um negócio desse Não, o tal Ela Não faça isso comigo O nome do tal Não, não faça isso comigo Está limpando ela Começou o nome Jesus Jesus É o seguinte O Messias vai vir Nós cremos Ele anunciou Pronto Não precisa você falar mais nada Ele nos anunciará tudo Aí ele fala Mas sou eu Sou eu Sou eu Nunca Jesus declarou É a primeira vez Que ele se declara A uma mulher Que ele é um Messias Ele não falava abertamente Olha que espetáculo Não Sou eu Que falo contigo É esse que você espera Sou eu Ela É o óbvio Que é você Você nunca me conheceu Você está falando Minha intimidade O nome dos meus maridos Que eu tive Acertou em detalhes Quantos maridos eu tive Que tenho Não me pertence Irmãos Deu a louca nela A fonte começou a jorrar Ela esqueceu Irmão Você esquecer De trazer água Com a sede Que é Israel Não é mole não Ela esqueceu o vaso Quando Jesus Entra na parada Todas as outras coisas Ficam desse tamanhinho Ela deixou o cântaro Mas por que Que não pegou o cântaro Tirou a água e foi Não A alegria nela Já começou O Messias se revelou Para mim Deixou a mulher O seu cântaro E foi para a cidade E começou a anunciar Gente Vem ver um homem Que me disse Tudo quanto tenho feito Como é que ele é Ele é judeu Judeu Porventura não é o Cristo Aí a cidade inteira Foi ter com Jesus Falou a mulher Não precisa falar mais nada Nós estamos vendo E ouvindo No último dia da festa Ele levantou Falou uma verdade Esse versículo Foi uma das maiores pregações Minhas Só esse versículo Li ele Economiamente O dia inteiro Quem tem sede Vem a mim Beba Para você beber Você tem que ter sede Tem que ir no pote Não pote ir a você Você quer um Deus Cabide Deus me dê Não Adore ele pelo que ele é Ele é fantástico Uma vez eu fui pregar Num lugar E a pessoa Antes de eu ir pregar À noite Disse assim Ó Carlos Ela veio de um ramo mais Né Metodista Assim Ó prega Não precisa se mover muito É Prega mais Tranquilo Certo Falei Mas eu sou pentecostal Posso pregar tranquilo Posso pregar pulando Não Não Nossa Fiquei doido Gente Fiquei doido Li Tá Falei Tá bom Mas eu estava curtindo Quem tem sede Vem a mim Aí eu fui no batismo Antes do culto À noite Quem tem sede Vem a mim Eu vi aquelas águas Quem tem sede Vem a mim Eu fui Absorvendo a pregação Sem saber Sabe o que eu vou fazer? Falei pra mim mesmo Tá bom Você quer assim? Eu vou levantar Lê o versículo E vou sentar E estava disposto A isso mesmo Nós cantamos Primeiro Falei Agora eu levanto Falo o versículo E acabou Irmão Eu levantei Com bronca E li o versículo E no último dia O grande dia da festa Jesus pôs-se em pé E clamou dizendo Se alguém tem sede Vem a mim Beba Irmão Caiu um poder Que eu não consegui parar Eu pulava Eu ia nas pessoas Minha Bíblia rasgava Caia na cabeça das pessoas As folhas Poder foi grande Gente se convertendo Por quê? Por mais obstáculo Que eu tive A fonte Estava aqui E a hora que você precisar Ela vai jorrar Ninguém vai bloquear Que água maravilhosa Você que bebe dela Você que bebe dela Vale a pena Servi-lo ou não? Sim Tchau 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 Obrigado.